Música Fala galera, tá começando mais um vídeo e... Rogelária acabou? A questão foi o seguinte, Ruggiero estava em live e a pessoa que estava fazendo as perguntas para ele fez a seguinte questão, Bom, a seguinte pergunta, ela perguntou a frequência que Ruggiero e Candelária faziam aquilo que vocês estão pensando, é isso mesmo, quem não estiver entendendo é porque não é para entender e não me pergunte o que é porque eu não sei também, então é aquilo mesmo que vocês estão pensando, a frequência que Ruggiero e Candelária estavam fazendo na quarentena, se era muito, se era pouco, se era uma vez por dia, 3, 5, 10, que normalmente é acima de 5, as pessoas normais, que for abaixo disso, ele está doente. Bom, continuando aí a situação, né, e a propósito, eu pensava que Ruggiero era inocente, meu Deus, tá, eu fiquei traumatizado com a live, eu baixei, né, para assistir tranquilamente, né, deixa eu analisar essa live, meu Deus do céu, safadeza pura, afirmei, eu achava que as minhas lives eram pesadas, meu Deus do céu, continuando, né, aí Ruggiero disse que no começo da quarentena estava tudo bom, né, a depois, né, já, por esses fins, né, de quarentena aí, né, que eles estavam, como eu já tinha dito, que eles estavam brigando, né, eles estavam um pouco separados, né, e a relação deles estava comprometida, né, então, ele disse que chegou um momento, né, que parou de fazer, é isso aí, né, não estava mais, é, dando certo, né, o vapo-vapo, e já estava enjoado, porque eu até falei isso, eu não sei com quem eu estava conversando, que eu disse, ah, não, isso vai enjoar, porque na quarentena vai ficar toda hora, enjoa, e Candelária, que é viciada, hum. Ok? Ok. Agora veremos o momento onde Ruggiero diz, né, que Rogelária, né, no caso, Candelária e ele, né, estavam muito fracos na relação a dois, né, e já estava cessado, né, tinha acabado mesmo, veja. La primera pregunta es, frecuencia en quarentena, que é distinta a, te veo pouco, veja. Bom, vou ser, vou ser muito sincero, vou ser muito sincero com você, porque, ademais, está Candelária seguro mirando, assim que, se miento, como que, mira, vou ser muito sincero, começamos a quarentena como, bem, depois, bajou, como, depois, bajou, eu estava no sillão, todo o tempo juntos, como que, já, já, era, tipo, já, já está. Está vendo, galera, que faz todo sentido agora? Era por isso que Candelária estava se roçando, mas o cara, para dar ciúmes em Ruggiero, para ver se ele, né, acendia o fogo de novo. Ah, está vendo? Aham, que eu desconfiei, deixei Candelária, muito solta, para cima do, do, do moço. Ah, era porque, já tinha tempos e tempos que não estava fazendo nada. Agora todas as peças se encaixaram. Ela estava numa seca, mais do que deserto. E por isso que, Ruggiero, né, estava andando, mas a galera de Bia, né, cheio de garota. Depois da seca, né, do deserto de Candelária e Ruggiero, bom, teve esse aniversário de Ruggiero, que foi no dia 10 de setembro, né, Aí que foi a questão, né, é, a intimidade deles dois, né, voltaram por causa desse aniversário de Ruggiero. Veja agora o vídeo, né, que Ruggiero disse que Ruggiero voltou, né, estava morto, né, mas agora retornou. É porque eu já sabia disso, né, que tinha alguma coisa errada entre Candelária e Ruggiero, né, porque a pessoa dá para perceber até nos olhos dele, né, e outra, né, que Ruggiero não estava nem sequer dormindo em casa, ele estava saindo e quando dormia, saía muito cedo, e deixava Candelária lá jogada na cama, né, então, né, a relação deles estava assim, aí, para terminar, porque se eles, é, continuassem assim depois do aniversário de Ruggiero, era bye-bye, é, Ruggiero, né, porque não tinha como mais, né, e outra informação é que Candelária não estava nem curtindo mais as fotos de Ruggiero, né, e Ruggiero muito menos as fotos de Candelária, né, eles estavam bastante brigados mesmo, né, mas, né, eles voltaram de novo, né, voltaram a fazer aquilo, né, e, como eu sei disso, porque eu era a parede, então, eu vi tudo. E antes de finalizar o vídeo, né, é, a pessoa que estava perguntando, né, fazendo as perguntas para Ruggiero, né, fez a seguinte pergunta, essa pergunta é um pouco forte, né, então, vamos nessa, né, ela perguntou o seguinte, qual é a posição de Ruggiero, né, favorita, lá, no... Ruggiero? Tá sapeco? Meu Deus! Quase tirou a minha inocência. É, tá bom. Ixi, não é? Aí Ruggiero falou o seguinte, né, que é essa posição aqui, tipo, esse negócio, né, e deixa eu pegar aqui um... Ah, sai. Nossa senhora. Isso aqui é Ruggiero, esse negócio, e aqui é Candelária. Ruggiero aqui, Candelária assim. Agora veremos o momento, né, onde Ruggiero faz a imitação, né, do Venha Venha, né, o... Menino... Chama. Uma posição favorita, podem ser mais, podem ser dois, com um gesto, que isso eu vi que lhe fez a Candelária. Pode me dizer a posição favorita com um gesto que vos queras, corporal, manos, cara... Espera um segundo, né? Ou pode ser, pode ser, pode ser dois. No vi! De no vi nada. Ya, 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 ya. Oh! Já vi, já vi. Agora, lo que é, não sei, mas interpretação vocês, gente. Eu estou com certeza. Agora, agarro, agarro isso, não sei... Agora... Está bem isso? Resumo do vídeo. Segundo o próprio Ruggiero, né, ele disse que, realmente, a relação de Candelária com ele estava, é, muito ruim, né? E já estavam, né, praticamente terminados. Como eu já tinha dito já, né, em vários vídeos, né, que eu percebi que o negócio estava feio mesmo. Né? Porém, ele falou que agora voltou tudo ao normal. Mas, é, eu creio que eles fizeram o vapo-vapo, o chama que é doce, né, por causa que era o aniversário de Ruggiero, tal, né, e também, é, Candelária, né, se fantasia, assim, de KS, aí é complicado, né? O Ruggiero resistir, né, aí faz mesmo a vontade, né, de todo tipo de coisa. Fê, mas... É... E ainda tem o perigo, né, de Candelária, né, ter um bebezito. É, porque fica quando, quando fica tanto tempo, assim, né, no deserto, né, quando a pessoa vai beber água, bebe até o talo. Lembrou! Parei, beleza, acabou o vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, e... até o próximo, é nóis, tamo juntos, e... foi só... foi só... Obrigado.